Boa noite, Luiz Fortes. Nós estamos acompanhando aqui a chegada de um homem, possivelmente da Polinter. Nós vamos aqui aguardar o momento em que ele será retirado aqui. A gente está conversando aqui com uma possível familiar. Nós vamos colher informações. Ele está vindo de onde, comandante? Polinter. Qual foi a acusação contra ele? Roubo de moto. Ele foi preso onde? Cidade industrial. Ali na região, olha aí, ele aqui não pode ser mostrado porque é da inteligência e não pode aparecer aqui. Vamos pedir aqui o pessoal para que não mostre aí o agente, tá certo? Pelo menos nossa equipe, vamos acompanhar o momento em que ele está chegando. Oi, Ivan. Ele foi preso ali na cidade industrial. Fala com essa mulher aí, Ivan. Sabia quem ela é, Ivan. Fala com essa mulher aí que estava conversando com ele, Ivan. Na central de flagrante de Teresina. Fala com essa mulher aí. Fala com essa mulher para saber quem é ela. No caso aqui, no caso aqui, o que é seu, Ivan? Meu marido. Seu marido, né? O senhor está sendo acusado de quem aí, Ivan? Vai dar certo. Você quer falar alguma coisa pelas acusações? Ela não quer falar nada não, aqui nós vamos preservar a imagem da esposa, que ela está aqui. Vamos preservar a imagem da esposa. Aqui ele sabia desse mandalho de pijama? Não. Não? O que você quer dizer contra ele na realidade? Não sei. Ele foi preso onde, ele? Na casa da mãe dele. Onde? Parque Brasil. Parque Brasil, região da Grande Santa Maria, né? É. Então, você tinha alguma coisa com ele? Com o nome dele? Não sei. Você tinha alguma motocicleta lá em poder dele? Não. Ele estava usando tornozeleira? Estava. Fora o motivo? Não sei. Fora o motivo, né? Se é. E agora você está esperando que ele seja liberado? Vai esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas era o mandado de prisão? Era. Você nunca sabia desse mandado? Não sabia, né? Ciência. Não, ele não sabia não. Nem eu não sabia. Foi de repente. Ele estava acompanhando todos os procedimentos, indo lá assinar o papel direitinho? Não, ele não assinava não, porque quando botaram a tornozeleira nele, não era para ele assinar, entendeu? Era só para ficar em casa com a tornozeleira. Mas ele ficava em casa? Ficava. Ele não saía, ele não descumpria a medida? Colocava lá para carregar direitinho? Colocava. Então agora é esperado esse dia da justiça, né? É. Você já tem filho com ele? Não. Não, né? Não. Só que a senhora está desde cedo aqui esperando ele, né? E fez o que horas? Doze horas da tarde. Doze horas, né? Agora que ele está chegando aqui, depois, todos os procedimentos lá na Paulinha, entendeu isso? Não. Tá certo. O seu nome? Franciele. Dona Franciele. Muito obrigado, dona Franciele, pelas informações. Luiz Fortes, então, ela estava ali, dando aquela palavra de que vai dar certo, que vai dar certo, né? Segundo ela, ele não tinha consciência desse mandado de prisão, mas havia sim um mandado de prisão, tanto que eles estão repassando agora para ele a documentação, o termo de culpa, onde ele assinou. E agora, aqui na central de flagrantes, ele passa por esses procedimentos de praxe, que é justamente a questão onde ele faz o exame de corpo e delito, para ser entregue aqui, né? E mostrar que ele está íntegro, a sua integridade física está ok. E, é claro, vai ficar aqui até amanhã de manhã, onde serão transferidos ali para o complexo penitenciário, juntamente com aqueles que irão para a audiência de custódia, ou seja, se dividirão aqui os que vão para a audiência de custódia e os que vão ficar já aguardando os procedimentos da justiça e o sistema carcerário. E aqui é mais uma que a gente registrou no centro nervoso aqui, meu amigo, hoje o bicho pegou. Nós vamos trazer o caso de uma mulher que foi presa, ela, uma jovem, um marido investigado por tráfico de drogas. O delegado Samuel foi até a residência e lá, nesse local, eles encontraram um aparelho roubado, inclusive ela assumiu a autoria e também furto de energia lá no Parque Universitário. Daqui a pouco nós vamos trazer esse caso de um senhor de 72 anos, preso na cidade de José de Freitas acusado de homicídio e tentativa de homicídio. Tudo isso e muito mais aqui no Crepusto da Audiência, no Pipoco, no número 1, no MN 40 Graus, meu querido Luiz Fortes. Tá aí! E hoje o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Ivan Lima trazendo as informações ao vivo. O repórter Ovo de Guiné, sempre com informação verdadeira, informação precisa, aqui na tela da Grandona, na Rede Meio Norte. Meio Norte. Aí tem um sorriso bonito, né? É o famoso sorriso de canto de boca. Certo. Certo.